Ah, ah, tá ouvindo aí, tá ouvindo aí? Testando! Testando! Essa é só mais uma da Zona Ouro, maluco! Quem, 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 quem manda? É nóis, comédia! Alô, Navi! Seja bem-vinda ao baile do Morro do Macaco! Aê! Morro do Macaco 5! Requisar! Eita! Comentário dos bailes! Só mandelão! Morro do Macaco! Morro do Macaco! Final de ano, cê já sabe qual que é o procedimento Cabelo loiro, pivete, tipo belo no soueto A lupa é complemento pra manter a autoestima Traz um uísque pra malandro, balena pra bandida No pé o doze mola pra manter a picadilha Perguntaram na enquete se eu gosto dessa vida Eu gosto muito, me amarro Gosto, me amarro E sarra nas caliquinhas O morro do Macaco! Eu gosto muito, me amarro E sarra nas caliquinhas O morro do Macaco! Eu gosto muito, me amarro E sarra nas caliquinhas Morro do Macaco! E sarra nas caliquinhas E a Ed de LP, manda pras maldita do baile, pô E a Ed de Kleber, barulho das comunidades Vê se sabe como é que ele faz, de ponta a ponta ao lado ao lado E a Ed de Morais, Ed de Morais E a Ed de Caraca, quem tá de volta? Toda mãe, quem cê tá foca? Ed de Morais, Ed de Morais Chegou ele no braço, DJ pra nem PZS E a G1 Quebra o